O que é empreendedorismo? O empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Diferença entre empresário e empreendedor. O empresário é a condição jurídica do indivíduo, que foi aos órgãos públicos e registrou a empresa no seu nome, enquanto que o empreendedor é a expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário, direcionando-o com mais eficiência rumo aos seus objetivos. O grande desafio pessoal é o que você espera de você. Apesar de ninguém conseguir adivinhar se uma empresa vai ou não dar certo, o sucesso empresarial não é um jogo de azar que depende do acaso. Se fôssemos compará-lo com o jogo, seria como um jogo de xadrez. Neste caso, a vitória dependerá da sua habilidade de planejar e utilizar estratégias. Por sua vez, as estratégias serão resultado do seu conhecimento sobre o jogo, sobre o seu adversário e, é claro, sobre você mesma. O termo empreendedorismo foi popularizado pelo economista Joseph Schumpter em 1950 como sendo uma peça central à sua teoria da destruição criativa. Segundo o autor, o empreendedor é alguém versátil, que possui as habilidades técnicas para saber produzir, e capitalistas ao reunir recursos financeiros, organiza operações internas e realiza as vendas de sua empresa. O empreendedor é alguém que sabe onde, quando e como chegar na busca da sua realização pessoal, de sua família, empresa ou comunidade. E, uma vez definidos os seus sonhos, ele projeta com um horizonte futuro de aproximadamente 15 anos. Mas o empreendedor não é um sonhador inconsequente. A partir da sua visão de futuro, ele elabora todo um planejamento que permita criar as condições necessárias à efetiva realização dos seus projetos de vida, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico ou empresarial. Neste momento, são estabelecidas as metas a serem alcançadas para daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês e até para o dia seguinte. Entre muitas qualidades pessoais de um empreendedor, destacam-se as seguintes. As palavras de Bernard Shaw traduzem com força e elegância poéticas a essência do espírito empreendedor, enquanto a precisão acadêmica do estudioso Louis Fillon define o empreendedor como a pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Qualquer que sejam as fontes de informação, sempre encontraremos a figura do empreendedor relacionada a alguém inovador, inquieto, criativo, planejador e sempre de olho no futuro. Legenda Adriana Zanotto